No total, sempre foi uma franquia com episódios ótimos, episódios incríveis, revolucionários e, em todo o programa Aisland 2023, não foi muito diferente. Essa temporada tem episódios muito bons, mas também tem alguns episódios que... Emma e eu demos o maior beijão e voltamos ontem. Ah, então você fez as pazes com uma garota que você já brigou mais de 100 vezes. Nossa, que bosta! E um desses episódios é ele, o tão temido Pedro Furássico. Considerado por muitos, inclusive por mim, o pior episódio dessa temporada e um dos piores de todo o drama. Então, se você quiser descobrir por que ele é tão ruim assim, já deixe seu like e se inscreva se não for inscrito, ativa o sino para não perder os próximos vídeos, até porque... Vocês não... Sabem o quanto eu me sacrifiquei? Então, sem mais delongas... O episódio começa com a recapitulação do Chris sobre o que aconteceu no último episódio e um pequeno mistério sobre quem a Millie voltou naquele episódio, se foi no Reaper ou na Scary Girl. E em seguida temos a nova abertura dessa nova temporada, onde inclusive a letra foi modificada, a voz foi mudada e ficou ó, ó... Que beleza! Ficou ó, uma bosta! Aí galera, eu vim pra ganhar, nem sei por que o resto ainda quer ficar, eu tô na área, você vão ver, brincar no qualquer coisa e não quero nem saber. Eu quero ser, eu quero ser, eu quero ser famoso... Ilha dos Desafios Inclusive, a voz do Chris também mudou, não é mais o Marco Ribeiro que dubla ele, e sim o Sérgio Moreno. Depois da abertura, a Millie finalmente começa seu treinamento com a Priya, que consistia em desviar de maçãs. Só que a Millie só toma na cabeça, não desvia de nenhuma e termina caída no chão. E em seguida, o Damien aparece distribuindo os votos anti-Damien, já que como ele estava extremamente horrorizado com tudo que ele via na ilha, já que ele nunca viu um drama total na vida, e pelo fato de não poder se eliminar automaticamente, o meio mais rápido que ele encontrou pra se eliminar foi esse. Então ele dá um botão pra Millie, dá um botão pra Priya, e o Zia parece atolado de botões anti-Damien. É o meu maior apanhador. Eu vou colocar um na minha latinha. Gente, mas que cena esquisita. Em seguida, a Julia aparece comendo feijão, o Enryj pegou o feijão dela, e se preparem, pois esse feijão é o motivo desse episódio ser tão ruim. Então, o Chris chama todo mundo pro desafio, que era uma simples corrida de um lado até o outro da ilha, e a primeira equipe que chegasse completa no deck, vencia. Mas, como sempre tem um porém, lembra do feijão cozido citado anteriormente? Então. Priya, você peidou a menina? Vocês são nojentos! Os participantes teriam que correr de um lado pro outro da ilha, sendo seguidos por Velociraptors, e sendo atrapalhados pelos próprios peidos. Que merda! E aqui, cara, já vemos um erro desse episódio, porque o desafio em si é simples, mas é válido. Mas as ideias pro app é que foram uma merda, porque o humor desse episódio, principalmente na parte dos peidos, é muito forçado e idiota. E a ideia dos Velociraptors é uma cereja no bolo de merda que é esse episódio. E hipoteticamente, depois de falas hipotéticas, de uma hipotética conversa, Zee e Chase veem um dinossauro e saem correndo. E do outro lado, pra silenciar os seus peidos, Ripper tem a brilhante ideia de enfiar o travesseiro da Milly e... Na bunda. Esto es una mierda! Em seguida, Zee e Chase conseguem fugir do dinossauro, porém uma bomba estava vindo por vir. E a única opção de parar ela era... Agora é só respirar um pouco. Ai, tu malha bastante, né? Hehe, tua bunda é dura que nem pedra, irmão. Meu nome é Fumado! Cara, essa cena é tão escrota, mas tão escrota, que eu nem sei o que dizer. Na moral, mano, isso devia ser considerado tortura. Mas, enfim... O dinossauro... O dinossauro chega perto dos dois, eles começam a fugir no caminho. Assim, o Zee acaba escorregando e prendendo sua perna mecânica numa pedra. O Chase até tenta ajudar, mas sai correndo de medo. Então, o Zee tenta recuperar a perna e ela fica presa na boca do dinossauro. Assim, o Zee se salva e acaba ganhando um pouco mais de tempo. Em seguida, Rain e Raj montam um plano, conseguem derrubar um dinossauro e são os primeiros da equipe a chegar na linha de chegada. E, enquanto isso, a Amy Carla faz um pequeno resumo sobre o que descobriu no tempo em que deixou um dos celulares da Julia conectado ao foco confessionário. E, em seguida, Emma, Chase e Zee também chegam na ilha. Enquanto isso, do outro lado, o Damon acaba fazendo todo mundo comer um tempero pra eles pararem de peidar. E, quando o Ripper estava prestes a comer, acontece isso. E sim, o Ripper peita pra caramba, quase mata todo mundo sufocado e tudo isso pra bater um recorde mundial de peidos. E, depois disso, a Julia acaba trombando com um dinossauro e diz poucas e boas para essa pobre dinossauro. E, cara, essa cena é boa e ruim. Ela é boa porque a MK vê e grava isso e faz um upload desse vídeo em todas as redes sociais da própria Julia. Além de que aí conhecemos a verdadeira Julia que, na verdade, era muito duas caras e que, no fundo, era uma pessoa ruim que só fingia ser boa. O lado ruim é que não tem realismo nenhum. Por que a Julia tá humilhando um dinossauro ainda mais pela aparência dele? Não sei. E, logo do outro lado, Millie, Priya, Damian e Ripper estavam quase sendo devorados por um dinossauro. A Priya tava até fazendo discurso de morte. Porém, o Damian teve uma ideia. Ele jogou uma panela de feijão na boca do dinossauro. Ele e o resto conseguiram fugir de lá. E, no final, tivemos o próprio peido jurássico. Mas, no final, não adiantou. Porque eles foram os últimos a chegar e os sapos venceram o desafio. E, em sequência, antes da eliminação, Boy e Raj aparecem sentados na praia conversando e a Julia vê que seu vídeo humilhando o dinossauro foi postado, deixando ela cancelada com menos de 3 mil seguidores. E, na cerimônia de eliminação, o chefe fala tudo de um que os participantes fizeram, como o Ripper quase matando todo mundo sufocado, o Chase deixando-os ir pra trás e etc. E, no fim, o paredão fica entre Damian e o Ripper. E o eliminado desse episódio é... Fala logo esse marshmallow pro Damian, tá? Todo mundo sabe que sou eu que vou... Damian, você tá fora. Peraí. O quê? Guaral... o quê? Sim. Depois de finalmente querer jogar e ver que tem habilidades necessárias pra ver seu jogo, o Damian acaba sendo eliminado numa eliminação muito preguiçosa. A Priya falou desde o começo do episódio que o Ripper ia sair e, mesmo depois de quase matar todos os sufocados, enfiou o travesseiro da Miri na bunda, a equipe elimina o Damian com forma de agradecimento, já que esse era o desejo dele. Que tristeza. Que merda, maluco! Essa eliminação é muito cagada e muito mal feita. Mas, enfim... O episódio finalmente acaba com o chefe fugindo de um dos dinossauros... E... É isso. Cara, esse episódio é horrível. É uma bagunça. É um nojo. O roteiro dele é ridículo de ruim. O humor é forçado e infantilóide. O desafio é até ok, porém a adição dos pedros e dos dinossauros foi uma facada na calcanha do episódio. A eliminação do Damian é muito mal feita e preguiçosa. Algumas cenas merecem um prêmio de tão ruins que são. Alguns diálogos são sofríveis. Etc. As únicas coisas que se salvam nesse episódio, pelo menos pra mim, são alguns personagens como Wayne, Rod, Damian, Julia, MK, etc. Além da revelação da Julia que se transforma de uma personagem esquecida pra vilã da temporada de fato. Mas, resumindo. Esse episódio é uma desgraça. E a minha nota pra ele é um simpático 3. Gostou desse vídeo? Quer mais vídeos assim? Então deixa o like e se inscreva que logo mais, logo menos, teremos outro. É isso. Não assistam esse episódio. Tamo junto e... Tchau!